O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus O que me darei se eu entregar Jesus? disse Judas Combinaram então 30 moedas de prata e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, foi entregue por Judas por 30 moedas de prata essa cena da traição de Jesus deve chamar a nossa atenção para nós tomarmos cuidado para que o dinheiro não domine a nossa vida o dinheiro é importante, precisamos dele, mas nós devemos dominá-lo caso contrário, o dinheiro é capaz de causar a nossa ruína, destruir nossa vida o dinheiro é capaz de causar a nossa ruína, destruir nossa ruína